A gente viu aqui no Brasil, no primeiro turno, pelo menos, a internet como grande protagonista, e agora, no segundo turno, o retorno do X aqui ao Brasil. Como você vê a importância dessa rede social? Como ela pode impactar também a escolha do eleitorado agora para o segundo turno? Bom, primeiramente, bom dia. Bom dia, audiência da Jovem Pan. As redes sociais, hoje, elas se fundamentaram na distribuição de conteúdo, onde quem controla a maior parte das narrativas acaba controlando o que acontece na cabeça das pessoas. Então, a gente viu isso acontecer muito forte agora, no primeiro turno, nas eleições municipais, onde um dos candidatos domina a forma de conversar com as pessoas através das redes sociais. E isso, empurrando informações falsas ou verdadeiras, tem muito poder. Porque grande parte da população, ela não se preocupa mais em procurar sobre a fonte original da informação. Dá muito trabalho. E, muitas vezes, você não encontra facilmente a fonte em canais.